Olá, meu povo! Estou aqui com vocês nesta tarde maravilhosa, tarde abençoada, tarde de bênção, tarde de vitória, tarde de soluções dos problemas, tarde que nós estamos juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Querido irmão, sou teu irmão em Cristo, pastor Eustáquio Correia, que tenho o prazer de comunicar com todos vocês neste momento, para te pedir para inscrever neste canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe aí o teu like, deixe aí o teu joinha e divulgue nas redes sociais. Seja um ganhador de alma para o reino do Senhor, divulgando esse vídeo. A palavra de Deus para nossos corações está no livro do profeta Jeremias, 33 e o verso 3. Clama-me, clama-me, responderei-te-ei, anunciai coisas grandes e o firme, o que não sabe. A ordem nesta tarde, a ordem neste momento é para nós clamar ao Senhor, nosso Deus, na beleza da tua santidade. Porque o nosso Deus, ele ouve. O profeta Isaías falou que o nosso Deus, ele ouve. O profeta Isaías profetizou dizendo que o ouvido do Senhor não está gravado, ele ouve o teu pedido. A tua súplica, as reivindicação, Deus, ele ouve sim as nossas orações. Eu quero orar por você que está enferma. Quero orar por você que está aí com uma causa na justiça. Jesus Cristo, ele é o advogado dos advogados. Eu quero apresentar o teu problema nas mãos de Deus, porque a palavra que nós lemos, o Senhor falou com o profeta Jeremias. Vamos falar com Deus? Vamos clamar a Deus? Eu oro por você e você também clama a Deus juntamente comigo nesta oração. Amatíssimo Deus, Pai poderoso, Pai de misericórdia, Pai santo, a minha breve oração, Senhor. Apresenta agora os pedidos de orações. Pessoas que no dia de hoje estão pedindo oração. Na área sentimental, na área física, na área espiritual. Meu Deus, vai o abençoando. Meu Pai, vai abrindo porta para o desempregado, Senhor. Uma boa porta, de um bom emprego, de um bom salário. Um salário galardoador, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é divino. É o Senhor que o abençoa. Abençoa esta família, Pai, que está conosco aqui neste canal. Família abençoada, sendo abençoado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Oh, Pai, o abençoa, Deus. Abençoa, Jesus. Este homem que já bateu em várias portas e as portas estão fechadas. Mas o Senhor tem a chave que abre porta aonde não há porta. Oh, meu Pai, opera um grande milagre. Faz maravilha, Senhor. É que eu te peço, oh Pai, e já te agradeço, crendo na tua resposta, em nome do Senhor e salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Fique com Deus, fique na paz do Senhor e salvador Jesus Cristo. Receba de Deus o milagre para a tua vida. Amém? Amém?